Os alunos estrangeiros que vêm estudar aqui na universidade são aprovados em um curso. Inicialmente, talvez esses alunos não dominem a língua japonesa, eles vêm com o domínio da língua inglesa. Então, por isso, eles precisam se inscrever, se matricular no curso intensivo que tem aqui na universidade de Canazawa. E esse curso intensivo de japonês tem o objetivo de desenvolver a língua japonesa tanto na comunicação básica como na escrita básica. Então, tenho colegas que vieram zerado do japonês e, após seis meses, eles conseguiram um bom desenvolvimento da língua, tanto escrita como na comunicação do dia a dia. Então, assim, isso é um programa que a universidade oferece para esses alunos. Aí, depois, eles prosseguem com a sua pesquisa e aí facilita muito a forma com que eles têm para se interar em relação à cultura, o dia a dia aqui na vida no Japão.